Você sabe o que é raiz negativa? É mais ou menos... Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A raiz negativa é a relação que as empresas devem transmitir ao governo Quando não possuíram funcionários ou mesmo foram dispensados durante o ano base. Por exemplo, para declarar a raiz negativa de 2018, o ano base vai ser o ano de 2017. No preenchimento da raiz negativa também é necessário fornecer dados cadastrais do estabelecimento. Por exemplo, CNPJ e datas de dispensa de funcionários no período. A raiz negativa também é obrigatória porque é com ele que o governo vai ter informações Sobre altas e baixas de desemprego durante o ano base no país. A entrega da raiz negativa é obrigatória anualmente e ou mesmo deve ser entregue por qualquer pessoa jurídica. O principal objetivo deste relatório é coletar e mapear todos os dados sociais sobre os mais diversos setores de trabalho. Caso a empresa empregadora deixe de informar qualquer dado do trabalhador na raiz negativa Pode prejudicar seus ex-funcionários, por exemplo, no recebimento de benefícios sociais e direitos vinculados ao governo federal. Como o PASEP, o PIS, o seguro-desemprego, o famoso seguro-desespero, entre outros. Vamos entender a raiz negativa, que é a relação anual de informações sociais. Esse é um documento de extrema importância para os trabalhadores de todo o Brasil. É através da raiz que o governo federal sabe as informações dos trabalhadores formais que atuam em todo o território brasileiro e contém o histórico de cada cidadão empregado ou não. As empresas concedem as seguintes informações na raiz. Tem que colocar na raiz a quantidade de trabalhadores da empresa, o perfil, as ocupações, os salários, outros vínculos e informações importantes também. É por isso que a raiz negativa é muito importante e o governo já possui todas as informações referentes ao vínculo empregatista daquele trabalhador com a empresa. Quando há o desligamento, esses dados também devem ser fornecidos para que a empresa não fique em débito nem com seu ex-colaborador e nem com o governo. Tanto a raiz quanto a raiz negativa são realizadas através do sistema chamado GD Raiz 2017. E o envio dessa declaração acontece aí só pela internet. É obrigado a apresentar a raiz e a raiz negativa aos contribuintes que atendem os seguintes requisitos que vou pôr aí no vídeo para vocês. Também é extremamente importante e necessário que a empresa preencha todos os campos que se pede. A raiz negativa, conforme a lei e a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, diz que o estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que tem o CNPJ que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano base, está obrigado a entregar a raiz negativa, preenchendo apenas os dados a ele pertinentes. Diz também que a exigência de apresentação da raiz negativa, a que se refere o parágrafo 1º, não se aplica ao microempreendedor individual. A declaração só pode ser entregue pela internet e é preciso baixar o programa gerador de declaração da raiz, que está disponível no link que eu vou deixar para vocês aí no vídeo e também vou deixar na descrição. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo, qualquer dúvida sobre a raiz negativa deixa aqui nos comentários. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixa aqui os seus comentários, é muito importante também deixar o seu gostei e compartilhar os vídeos aí nas redes sociais. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Agora sim pessoal, estou indo embora e que o ano de 2018 seja o melhor ano de nossas vidas e que Deus te abençoe. E aí